Shabbat Shalom para o primeiro chamado, primeiro pedido para que venhamos falar, abençoar um ao outro então Shabbat Shalom que o Eterno abençoe grandemente a vida de cada um de vocês eu sou o Rocha Francisco, líder dessa congregação juntamente com o pastor José e o irmão Roberto é uma alegria muito grande estar aqui com vocês podendo compartilhar de mais um ensino da Torá, de uma paraxá nós estamos na 19ª paraxá, Terumar, que quer dizer oferta ou contribuição se a gente for levar de forma literal esse termo, Terumar e é um privilégio nós estarmos aqui juntos podendo compartilhar dessas bênçãos e estudar da palavra do Eterno eu convido a vocês a abrirem as suas bíblias em Êxodo 25 só para que você entenda um pouquinho do estudo que nós teremos hoje eu peço aos irmãos que, eu sei que o estudo que nós vamos comentar ele causa um pouquinho de participação mas segure um pouquinho, talvez no final eu possa compartilhar com aqueles que tiverem dúvidas porque se vocês fizerem alguma pergunta durante o curso do estudo eu não vou ter tempo de concluir o ensinamento dessa manhã então pode aguardar qualquer dúvida que você tiver e eu souber responder alguém aqui da congregação você sairá daqui com a sua dúvida esclarecida se eu não souber, eu sempre me comprometo com as pessoas de estudar e tentar dar uma resposta depois Exo capítulo 25, no verso 1 até o capítulo 27, verso 19, é a paraxá eu acho que eu não preciso ficar aqui explicando de novo o que é uma paraxá sempre estudamos uma parte do Pentateuco e nós dividimos em 54 porções hoje nós estamos na décima nona começamos em Bereshit, em Gênesis e já estamos no livro de Êxodo como que o tempo passa rápido, né? parece que começamos Bereshit há semanas atrás ou alguns meses há poucos meses, né? e já de fato tem poucos meses mas a paraxá parece que anda bem rápido a nossa vida, eu acho que os dias de fato estão sendo abreviados para que o nosso Mashiach retorne e venha estabelecer o reino dos céus no meio de nós, né? essa paraxá, irmãos eu sempre falo que nós estamos aqui de fato aprendendo a estudar a palavra de Hashem hoje, se você não conseguir interpretar a palavra de Hashem entendendo as expressões e as colocações que ela traz no meu cotidiano eu vou estar estudando algo sem significado mas se eu consigo trazer de fato aquilo que a Torá ensina para a minha realidade eu estarei compreendendo a importância dela para a minha vida né? e essa paraxá você só pode compreender fazendo associação fazendo aquilo que estudando dentro do método Pardês que é o método judaico de você aprender a estudar a Torá a Torá ela sempre tem algo literal ela sempre vai ter algo associativo que esse texto vai estar explicando o outro ela vai ter sempre um texto que faz uma comparação e ela vai sempre ter um segredo por trás daquele ensinamento e se você não entender o segredo que está por trás de tudo que nós estudamos dentro dessa paraxá nós vamos entrar em simplesmente liturgia ah, me façam um santuário ah, me coloquem aqui um candelabro me colocam a mesa da propiciação aqui é o local do sacrifício na verdade quando Moisés estava descrevendo ele tinha na imagem dele aquilo que ele tinha contemplado no mundo espiritual então ele trouxe para a realidade humana aquilo que já existe no mundo espiritual que já existe no mundo espiritual ele simplesmente materializou aquilo que já estava estabelecido no mundo espiritual ele visualizou e esse é o é o Mishkan eterno, né? que ele visualiza e ele traz para a realidade do homem não que as expressões aquilo que a Torá descreve literalmente aqui para fazer seja a figura de fato do que está no mundo espiritual seja a figura de fato por exemplo, o candelabro conforme a gente está vendo aqui a nossa menorá a mesa conforme uma mesa as cortinas conforme uma cortina é lógico que a visão que Moisés visualizou ele trouxe para aquilo que é possível ao homem compreender se você pegar o livro de Hebreus o livro de Hebreus é totalmente a explicação do que está descrito dentro do Mishkan Mishkan é um tabernáculo é uma tenda que está sendo aqui construído o capítulo 25 de Êxodo inicia assim, ó então disse a Moisés fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta essa palavra oferta aqui é terumah que é o nome da nossa paraxá ou contribuição algumas bíblias está escrito assim, né? fala aos filhos de Israel que me traga uma contribuição de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele tomarais a minha oferta essa é a oferta que recebereis dele ouro, prata, bronze estofa azul, púrpura, camisinha, ninho fino pelos de cabra peles de carneiros tingidas de vermelho peles de animais, maninhos madeira de acássia azeite para luz especiarias para o óleo da unção e para o senso aromático pedra de ônix e pedra de engates para as estola e para o peitoral do sacerdote me farão um santuário para que eu habite no meio deles conforme tudo que te mostrei para o modelo do Mishkan tabernáculo aqui é Mishkan em hebraico e para o modelo de todos os móveis assim mesmo ou fareis ou seja, tinha um modelo espiritual e Moisés está transparecendo trazendo à luz aquele modelo que ele tinha espiritual antes de eu entrar no estudo da nossa paraxá às vezes nós estamos nesse caminho de retorno para as raízes judaicas da nossa fé aproximadamente 20 anos eu tinha mais, quase mais de 20 anos 1997 21 anos que nós estamos nesse trabalho de retorno e às vezes nós falamos e vivenciamos muitas coisas que para nós é algo já familiarizado mas para muitas pessoas é algo um pouco à margem é um pouco estranho e eu gostaria hoje eu queria ser um pouco didático nós vamos falar sobre o dismo eu quero falar hoje sobre o dismo eu já falei na semana passada já ensinei isso a congregação uns dois anos atrás mas alguns irmãos me pediram para que eu trouxesse o ensino sobre o dismo me perguntam sobre o dismo e sempre que me perguntam me dá um tempinho que eu vou trazer um estudo sobre o dismo novamente para que vocês entendam na semana passada eu falei da aplicar falei a palavra errada da aplicação do dismo o que ele faz o dismo ele era uma característica que representa a justiça social essa palavra em hebraico é chamada de tzedakah deriva da palavra tzedek que quer dizer justiça eu falei dessa aplicação do dismo porque as pessoas tendem quem não conhece muito o hebraico não é muito não está muito familiarizado ao hebraico acha que tzedakah é fazer favor a alguém que está necessitando não é a literalidade da palavra você traduzir literalmente o que quer dizer tzedakah é justiça social é você praticar para o seu semelhante aquilo que é direito dele e é dever seu não é algo que você é facultado a você o direito de fazê-lo ou não a tzedakah é algo que é direito do teu irmão e é um dever seu você simplesmente está sendo um instrumento de Deus para que aquela benção chegue ao teu próximo aquela benção chegue ao teu próximo então isso não é facultativo isso está prescrito na Torá isso é tzedakah quando eu entendo esse princípio e o cumpro eu estou fazendo a justiça social eu não estou fazendo caridade caridade é quando eu não preciso dar e eu dou eu estou fazendo uma graça para aquele irmão isso é caridade agora tzedakah existe uma lei prescrevendo ela me ensina e dá a mim o dever de dar eu estou sendo um instrumento de Deus para abençoar o irmão Alberto por exemplo que está precisando e já não é facultativo a mim dizer não posso eu tenho que fazer a justiça e eu ensinei que não existe outro método do homem ser justo a não ser através do sangue do machia que essa é a forma de justificação pelo ser humano mas para ele se tornar um homem justo trabalhar para a sua santificação é o cumprimento dessas justiças estabelecida na palavra de Deus então isso por isso que eu ensinei tzedakah é justiça tzedakah é o ato de praticar a justiça e tzedakah é o justo aquele que pratica a justiça ele é considerado um tzedakah um justo não tem como eu desassociar a palavra justo com a prática da justiça não tem como não tem como uma coisa é a sua justificação perante a sua salvação sua justificação através do sangue do messias que é o nosso redentor que é aquele que nos justifica perante o Hashem uma coisa é eu me tornar justo é eu me santificar e essa é a forma através da prática da tzedakah é um dos exemplos lógico que a guarda de shabat a celebração das festas bíblicas a oração o estudo da palavra vários itens que nós trazemos para a nossa realidade para que a gente tenha de fato uma vida de santidade de justiça vamos dizer assim agora eu quero dar a teoria do que é um dismo mas antes de eu entrar nesse tema porque as pessoas falam assim devo dar dismo não devo dar dismo devo dar para a igreja devo dar para a pessoa necessitada nós vamos ensinar a aplicação desse ensinamento dentro da Torá para que a gente compreenda antes de eu compartilhar com vocês eu queria falar um pouquinho de alguns utensílios judaicos que as pessoas talvez não estão familiarizadas mas nós já estamos alguns dias atrás um irmão perguntou Francisco o que o kippah? por exemplo o kippah me permite aqui tirar o kippah é esse utensílio que não é bíblico não existe nenhuma prescrição bíblica dizendo coloque algo sobre a sua cabeça o único que existe uma prescrição bíblica para usar algo sobre a cabeça é o sumo sacerdote Coringadol o grande sacerdote né ele utiliza o kippah sobre a sua cabeça ele não é um kippah ele usa uma mitra onde ele tinha uma frase dizendo santidade ao senhor a sua cabeça era coberta o judeu sempre para associar a prática de santidade dentro do templo para o seu cotidiano com o avançar dos anos trouxe a realidade do kippah para também o uso cotidiano do judeu a maioria dos judeus religiosos usa o kippah em todo momento da sua vida com exceção para tomar o banho até para dormir eles usam o kippah alguns né vou precisar da ajuda do irmão Roberto para me ajudar aqui alguns tecidos que eu vou mostrar a vocês não sei se agora não Robertinho o kippah simboliza para o judeu que em todos os atos da sua vida existe algo superior a ele e que ele tem submissão sempre quando alguém está sobre representa que esse ser espiritual vamos dizer assim para que a gente compreenda ele tem autoridade sobre aquele que está sobre está embaixo então aquele que está sobre ele tem autoridade sobre aquele que está sobre aquele que está embaixo então colocar o kippah representa que nós temos um ser superior a nós e que nós devemos humildade e submissão a ele então o judeu dentro da história não consegue ninguém consegue datar de quando que o kippah de fato começou a ser uma uma tradição integral dentro da história do povo judeu mas de fato ela é bem antiga bem antiga onde os judeus cobrem a sua cabeça em todos os momentos da sua vida seja dentro da sinagoga é 100% obrigatório dentro da sinagoga fora existe aqueles que são seculares que usam de vez em quando outros não usam mas dentro da sinagoga tanto o judeu secular quanto o judeu religioso quanto o ortodoxo ele usa o kippah para o judeu ele fazer menção do nome de Hashem ou alguma oração sem cobrir a sua cabeça para ele é uma desonra para o judeu é uma desonra existe algumas vezes os gentios os não judeus tem o receio de utilizar o kippah porque Paulo fala em determinado momento que o homem não deve cobrir a sua cabeça que a mulher de fato precisa estar com a cabeça coberta mas que o homem não pode cobrir a cabeça é difícil você conseguir entender em qual aspecto Paulo está dizendo porque a única orientação que ele dá sobre esse respeito é para a comunidade de Corinto e nenhuma outra comunidade ele dá possivelmente havia alguma similaridade dos homens tendo a mesma práticas femininas que Paulo vai e impede para que aquela comunidade não cobrisse a sua cabeça por exemplo vou dar um outro exemplo que talvez se a gente não entender a realidade da época a gente pode compreender de forma errada a Torá não permite cortar o seu cabelo em redondo o cortar o cabelo redondo não tem como o formato da sua cabeça é o que? circular de qualquer forma seu cabelo vai ter um aspecto redondo as pessoas imaginam que cabelo redondo é igual o meu aqui está não é a prática de cabelo redondo você lembra daquela classe franciscana que eles tinham uma parte onde era totalmente careca uma parte que fazia era circular o Robertinho o irmão Alberto botou o Robertinho que nada a ver com o Robertinho que tinha uma parte aqui careca e uma parte tinha só o cabelo aquilo significava um aspecto de idolatria na época de Moisés na época do Egito então Moisés para não para que os judeus não tivessem a prática similar de idolatria daquela época ele estabeleceu para que não cortasse o cabelo redondo as pessoas imaginam que o homem deve usar um cabelo comprido os judeus eles tem as peotes que é franjinhas aqui que eles não cortam o que a Torá fala para não cortar as pontas dos seus cabelos tá bom mas o que eu estou querendo dizer se você não olha o aspecto da época você vai interpretar da forma que você quiser da mesma forma Paulo Paulo como um judeu ele jamais ia dizer que era proibido 100% do homem cobrir a cabeça porque o sumo sacerdote cobria a cabeça ele cobria a cabeça com a mita estabelecida dentro da Torá então o Kippah para resumir ele não é uma prescrição bíblica mas ele é uma tradição é Akippah o nome está no feminino esse termo está no feminino Akippah é um tecido que nós usamos onde nós estamos dizendo que estamos submissos a Hashem todas as vezes que nós vamos fazer o serviço da Torá nós os temos que usar aqui onde estamos carregando o seu federal o Kippah por testemunho eu jamais vou obrigar os homens aqui a utilizarem mas por reverência seria bom os homens utilizarem você não vai estar transgredindo pelo contrário você está demonstrando uma submissão a Hashem é muito bom você utilizar o seu Kippah esse é o primeiro item que eu gostaria de comentar o segundo é o Talit essa vestimenta aqui que nós estamos usando me ajuda aqui Robertinho esse aqui é o Talit e ele está prescrito ele está prescrito na Torá abre a sua Bíblia em números capítulo 15 desculpa eu estou tomando o tempo de vocês mas eu acho que é importante eu comentar as vezes as pessoas a irmã está comentando que lá no Rio eles tem o Kippah mas tem também um chapéu eu esqueci o nome desse chapéu no hebraico mas ele é um chapéu vou te explicar a tradição dele existe os judeus sefaraditas sefaradi que fica que são judeus oriundos da região península Espanha e Portugal península ibérica esses judeus eles só usam o Kippah como é a região mais no sul da Europa ela é uma região mais tropical a região do norte da Europa é a região da Polônia da antiga União Soviética hoje é a Rússia é a região mais gelada que são os judeus askenazi que são os judeus oriundos dessa região diz que segundo o frio que se fazia na região usava-se esse chapéu eu esqueci o nome dele e lembrar que me fugiu aqui realmente e ele é caríssimo custa coisa de 3 mil a 5 mil dólares dólares judeu é todo aspecto está ótimo está ótimo Robertinho e eles você não vai cair não? vai não e eles utilizam trouxeram essa cultura do norte da Europa para dentro de Israel com temperatura de chegando um período no verão de quase 50 graus mas eles trouxeram como havia dentro da literatura judaica comentário acerca desse chapéu eles trouxeram para a realidade dentro do território de Israel e utilizam em qualquer parte do mundo os judeus askenazi mas os judeus sefaraditas eles não utilizam esse chapéu mas todos eles mesmo que o chapéu de baixo tenha o seu kippaz você vai ver que o seu kippazinho está ali e dentro do território dentro de Israel ou dos Estados Unidos que são as principais representações judaicas você vai ver que o kippah ele representa que classe ou que escola aquele judeu estuda vivenciou então o kippah ele serve para um pouco distinguir aquele judeu em que escola em que estival ou que rabino na qual ele tem como referência isso é muito comum você pega os nossos irmãos pentecostais assembleanos quando você vê ele com abril todo com terninho você já identifica esse aqui é assembleano é pentecostal tem uma então assim é uma característica que o judeu também tem tá bom esse é o kippah agora eu vou falar sobre o talit vocês estão vendo que é esse utensílio que nós usamos nas nossas orações em números capítulo 15 olha o verso 37 disse o senhor a moisés fala aos filhos de israel e diz-lhes que por todas as suas gerações façam franjas presta atenção em mim franjas em hebraico é tzitz tzitz tá aqui ó façam franjas nas bordas das suas vestes e ponham nas bordas das vestes um cordão azul esse cordão azul a história judaica diz que ele era derivado de um peixe que tinha uma coloração azul como esse peixe ele não existe mais eles não utilizam mais esse cordão azul tá tereis essas franjas para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do senhor para cumprides e não sigais o vosso coração nem os vossos olhos com as quais andais ao duterano então vos lembrareis de cumprir todos os meus mandamentos e sereis consagrados ao vosso Deus eu sou o senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus eu sou o senhor vosso Deus então o tzitz ele é algo que o judeu utiliza não somente nas orações mas também no seu dia a dia esse talit que você está visualizando é chamado de talit gadol esse é o talit gadol todas as vezes que o judeu se envolve com o talit é como se ele estivesse profetizando na sua vida ou de forma muito didática dizendo que o homem precisa cada vez mais se voltar aos mandamentos de Hashem então para o judeu todas as vezes que ele se envolve com o talit era como se ele estivesse cumprindo todos os mandamentos da Torá mesmo que ele não esteja ele está dizendo para a vida dele e de uma forma muito didática que o chamado dele é para viver a fidelidade dos mandamentos então no mundo espiritual na concepção judaica quando nós colocamos o talit era como se nós estamos trabalhando a nossa vida para cumprir todos os mandamentos esse talit aqui é chamado de talit gadol gadol é a palavra hebraica que quer dizer grande é o talit grande ele só é utilizado nas orações matinais e no serviço sinagogal existe o talit katan katan em hebraico quer dizer pequeno talit gadol e talit katan que é esse talit que nós usamos dentro de nossas roupas se você perceber eu estou com com o vestimento embaixo da minha da minha camisa os judeus utilizam até para dormir eu não utilizo para dormir mas no meu cotidiano eu uso ela também tem os tisites tem as franjas tá extremo extremel tá o irmão o Alberto está dizendo que o chapéu verdona é extremel isso né aquele grandão e aqui no talit katan nós também temos as franjas o judeu sefaradita ele utiliza dentro da sua roupa ele não deixa as franjas muito transparecendo mas ela está aqui se eu pego as minhas os meu tisites estão aqui meu tisites o judeu askenazi ele utiliza por fora da roupa ela fica aparecendo você já viu as franjinhas os tisites aparecendo mesmo eles com ternes os askenazis os mais religiosos usam por fora é visualizado eu trouxe aqui para que você veja o talit katan e askenazi bom askenazi acho que a palavra a pronúncia é mais correta ele é colocado sobre a roupa e aqui o judeu anda por fora para que visualize tá bom essas são as franjas é utilizado nas orações eu por exemplo estou com um debaixo da minha roupa se eu quiser tirar o meu talit gadol não tem problema nenhum compartilhar aqui com vocês mas nas sinagogas e nos serviços matinais a oração de shaharit que é a oração da manhã shaharit quer dizer a oração da manhã é utilizado o talit gadol que é esse talit grande aconselho os homens a adquirir os seus talits também é uma benção fazer as suas orações abençoar os seus filhos comprar para os seus filhos que já fizeram os bar mitzvah para que eles possam ter o seu talit custa aproximadamente uns 300 reais aqui no Brasil tá e outro instrumento que não é muito conhecido de vocês é o tefilim também é uma prescrição bíblica tefilim eu vou pegar aqui ajuda aqui Robertinho que eu vou precisar da sua ajuda ah não deixa só segura cá a capinha deixa se eu não me engano é Deuteronômio vai lá é isso mesmo Deuteronômio capítulo 6 abre a sua bíblia Deuteronômio capítulo 6 aqui existe duas prescrições que eu vou comentar esse é o tefilim Deuteronômio capítulo 6 lá no verso 1 está dizendo assim estes são os mandamentos os estatutos e os juízos que o eterno teu Deus mandou ensinar-te para que os cumpras na terra e que passas a possuir para que temos ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que ordenam a ti aos teus filhos aos teus netos e a todos os dias da tua vida a fim de que teus dias sejam prolongados aí ele fala chamar ouve ao Israel e cuida em pô-los em prática para que te vá bem e multipliques na terra que emana o leite e mel como te disse o Senhor o Deus de teus pais aí está o chamar ouve ao Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás o Senhor o teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda tua força essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as ensinarás repentinamente repetidamente aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te também olha o versículo 8 as atarás na tua mão e serão por faixa entre os teus olhos alguma tradução deve estar na tua testa né eu acho que deve estar descrito assim aquela mulher alguns judeus alguns exegetas entendem que aquela mulher que tinha fluxo de sangue eu não lembro onde está esse texto que tinha 12 anos de fluxo de sangue o seu fluxo menstrual estava totalmente desregulado ela encosta no filactérios de Yeshua Hamashia que é este esse utensílio aqui que você está vou mostrar pra você existe o o tefilim tefilim deriva da palavra tefilar que quer dizer prece quer dizer oração tefilim o significado que eu posso dar de tefilim é prece oração esse utensílio existe o da cabeça porque aqui o versículo 8 diz assim atarás como sinal na tua mão e te serão por fontrais entre os teus olhos ele é chamado de shel rosh que é o da cabeça shel quer dizer da e rosh quer dizer cabeça então o da cabeça e existe o shel yad yad quer dizer mão em hebraico o da mão todas as vezes que o judeu esse utensílio judeu não usa no shabat no serviço sinagogal do shabat não é utilizado por uma questão de não transgredir o mandamento do shabat é uma está estabelecido dentro da literatura judaica eu vou fazer a benção aqui para que vocês vejam vou te mostrar como que os judeus utilizam o significado desse utensílio para o judeu ele utiliza na oração da manhã todos os dias com exceção do shabat juntamente com talit juntamente com kippah e juntamente com tefilim faz a utilização dele primeiro eu coloco no braço porque e vai para o braço esquerdo eu não vou ficar explicando todo o detalhe senão nós vamos delongar muito Robertinho vou precisar da sua ajuda aqui mesmo porque porque na mão esquerda só se eu segurar pode ficar aqui porque na mão esquerda porque dentro da torá quando a torá quer citar a mão direita ela cita a mão direita quando ela cita sobre este mandamento colocar na sua mão ela não cita a mão direita então os judeus entendem que é a mão e essa palavra Yad ela possui o rei uma letra mais em hebraico que representa a mão mais fraca e geralmente a mão esquerda é a mão mais fraca mas também existe um outro significado que é a mão que é o braço que está ao lado do coração porque quando a gente coloca o tefilim quando a gente faz a colocação do tefilim nós apontamos essa caixinha que tem um pergaminho aqui dentro que é o Shema Israel que enaltece a unicidade de Deus tem um pergaminho que fala sobre a proteção de Deus tem um que fala sobre a saída da nação de Israel do Egito e tem um outro que cita a nossa obrigação de transmitir isso para os filhos essa benção aqui eu viro essa caixinha apontando ela por causa da minha camisa que ela está me atrapalhando mas eu eu ponto eu ponto essa caixinha aqui para dentro para apontar para o meu coração e aqui eu boto no meu antebraço eu coloco no meu antebraço e dou sete voltas quando eu coloco eu faço a seguinte benção barulhata adonai elohena meleha o lanche e que deixando bem-mitsvotá vete-sivando lehania tefilim bendito seja tu eterno nosso elohim rei do universo que nos ordenaste ao uso do tefilim e eu venho aqui e dou sete voltas no meu antebraço uma duas três quatro cinco seis sete essas sete voltas segundo os judeus representam os sentimentos do ser humano que ele precisa ter todos os seus sentimentos voltados para Hashem e faço aqui finalizo aqui na mão esse aqui esse aqui é o tefilim da cabeça que o judeu coloca assim ele fica entre os olhos na região da testa e ele também faz uma benção colocada tudo isso aqui tem um significado a cabeça significa o intelecto do ser humano que precisa estar submisso a Hashem irmãos Deus é muito didático no povo judeu e o povo judeu é muito receptivo a essa didática de Hashem é muito simples entender não tem muito segredo às vezes você pode falar assim mas poxa o que que tem que colocar essa caixinha na sua cabeça no seu braço para o judeu todo dia ele está falando no teu coração que por mais que ele tenha as suas falhas ele precisa aperfeiçoar o seu coração as suas emoções o seu intelecto essas franjas aqui que apontam para baixo representam a ação do corpo do homem que precisa estar todo voltado para o intelecto e voltado para a vontade de Hashem então para o judeu é tudo muito didático não tem muito segredo e ele faz a benção quando bota o tefilim na cabeça baruhatá donai eloheno mele haulam cheque de chano bem mitzvotá vetsivano ao mitzvá tefilim bendito seja tu eterno nosso elohen rei do universo que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ao mandamento ou preceito do tefilim é assim em hebraico terminado essa benção da mão volta-se novamente é essa franja que ficou restando aí eu vou enrolar aqui no meu dedo do médio esse dedo do médio eu vou dar três voltas no dedo do médio isso aqui representa a aliança entre Deus e o povo judeu e ele vai falar isso nessa benção ele fala a primeira volta ele fala assim e eu terei uma aliança eterna é o significado literal e eu terei uma aliança baseada na virtude na graça ou na benevolência e na misericórdia e eu terei uma aliança baseada na fidelidade e conhecerei assim o eterno aí ele finaliza fazendo aqui no formato da mão ele finaliza fazendo a letra Shin está vendo a letra Shin do nome Shaddai aí ele finalizou todas as vezes que o judeu pela manhã vai fazer as suas orações ele utiliza o seu kippah ele utiliza o seu talit ele utiliza o seu tefilim cada um com seus significados esses são utensílios judaicos que são comuns eu tenho muita esperança que um dia os homens tenham a disciplina de colocar dentro dos seus lares depois nós transmitirmos e aprendermos aqui as orações pelo menos matinais de Shahrarit para nós aprendermos a fazer eu espere que lá para junho ou julho nós vamos preparar uma aula para ensinar os nossos adolescentes e crianças e aqueles que quiserem o hebraico pelo menos para a gente saber ler e poder apoiar os líderes da congregação na leitura então são utensílios que para o judeu é muito importante é muito didático e o último para finalizar que eu não trouxe porque eu não tinha a livre era a mezuzah a mezuzah também está escrito aqui em Deuteronômio a mezuzah está lá no umbral da nossa porta mezuzah em hebraico significa umbral em português literalmente umbral está aqui também o texto olha o verso 7 tu as ensinarás repentinamente a tus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando e te levantando também as atarás no sinal da tua mão e serão por frontais entre os teus olhos esse é o tefininho e escreverás nos batentes mezuzah das tuas portas de tua casa então todas as casas do povo judeu existe uma mezuzah em cada ambiente dentro da casa existe uma mezuzah no escritório ele significa que todas as vezes que nós entrarmos e ao sairmos Deus é o nosso guardião é a nossa proteção e que ao entrar da minha casa eu preciso ter uma vida de santidade e ao sair dela a santidade precisa me acompanhar é o significado o judeu vai lá ele dá um beijo na mezuzah pra que ele lembre sempre que ele ao entrar ele continue com a santidade e ao sair ele carrega a santidade com ele tá bom? esses são utensílios que os judeus usam no seu dia a dia nas orações as vezes as pessoas não estão um pouco familiarizadas com com esses utensílios mas Yeshua ele era um cumpridor pleno desses utensílios pleno depois eu obrigado meu irmão foi um pouco de Deus pra entender e Jesus se você me perguntasse Francisco Yeshua Ramashia como que era a característica dele como judeu eu posso te dizer irmãos Jesus não era um judeu comum comum que eu falo assim secular ele era um judeu é eu vou usar a palavra religioso mas não olha isso no sentido pejorativo o judeu a palavra religioso é algo positivo pra ele né era um judeu cumpridor dos princípios da palavra da Torá né onde que eu posso provar isso pra vocês em várias partes da bíblia vou dar um exemplo mais claro lembra daquela mulher samaritana em João capítulo 4 que quando encontra Yeshua ela fala assim como tu sendo judeu vem a mim que sou quem disse pra aquela mulher que ele era judeu ele não falou porque que ela me identificou como judeu porque ele vestia como tal ele falava como tal eu não tenho dúvida que se hoje Yeshua estivesse iniciado o seu ministério físico espiritual físico eu estou dizendo assim presente aqui nesse nesse mundo que nós vivemos ele estaria junto com seu povo celebrando o shabat celebrando as festas bíblicas e dentro da característica do seu povo só que Yeshua era um judeu que estava aberto para que as pessoas pudessem compreender a palavra de Hashem então assim você não tenha dúvida que essas coisas são totalmente espirituais e é importante para o ser humano você colocar um kippah você usar um talit você usar um teferim não te faz judeu te faz você compreender que esses significados espirituais são importantes para a tua vida e que você adere a esses ensinamentos da Torá então só para que a gente tenha um pouquinho de informação eu acho que eu consegui esclarecer um pouquinho o que algumas pessoas nos perguntam aqui tá bom? vamos para o nosso estudo dessa manhã eu não vou delongar muito que eu já já quase 11h40 mas eu queria falar um pouquinho acerca do dízimo com vocês, irmãos primeiro, olha só essa Torá essa paraxá ela está falando sobre a construção de um mishkan de um tabernáculo de uma tenda a pergunta que eu faço é aqui bota lá deixa eu ver se está ali deixa eu passar ah, não está ligado olha o texto aqui literalmente está assim aqui escrito em hebraico veaxu veaxu li mikdash é mikdash mikdash vexahanti betorham e me farão veaxu li quer dizer isso e me farão mikdash um santuário na verdade se eu fosse traduzir essa palavra aqui do hebraico para o português seria morada santa seria uma morada santa é o significado literal porque essa palavra mikdash ela vem da palavra kadosh que quer dizer santo e também do sentido de morada do mishkan então morada santa para que eu habite entre eles os abinos sempre fizeram essa pergunta né por acaso Deus precisa de algo físico para que ele possa se manifestar no meio do ser humano não não precisa quando Deus traz para a realidade algo que já existia no mundo espiritual e materializa aquilo que estava no mundo espiritual na verdade a construção do tabernáculo do mishkan não foi para a morada de Deus mas para a habitação do homem para que o homem tivesse uma referência espiritual e para que o homem tivesse um convívio social que ele precisa ter aqui está dizendo é porque na verdade não é que a tradição literal está dizendo isso existe aqui uma não sincronia ortográfica vamos dizer assim porque aqui fala assim e me farão um santuário o significado é isso está no singular mas quando você finaliza a palavra vexaranti betorran significa que habitarão habitarei entre eles aqui betorran significa entre eles então é um pouco há uma discordância ortográfica aqui me façam o certo se eu fosse cumprir a a síntese da frase seria assim e me façam um santuário para que eu habite nele não é o que está na frase me façam um santuário para que eu habite entre eles o que é o significado por isso que os rabinos chegaram a conclusão e quando hebreus falam isso paulo cita isso que deus não habita em templos feitos por mãos humanas paulo está descrevendo o que a torá está dizendo porque aqui o tabernáculo não foi construído para a presença do eterno mas para uma referência do homem para uma referência onde ele pudesse entender sobre a liderança que o eterno tinha constituído para que ele pudesse compreender os ensinamentos que a torá transmite os intensírios que ali estão estabelecidos isso serve para o homem não para Hashem quando Salomão faz a construção lá do Beit Hamikadash o templo em Jerusalém o que ele fala nem os céus dos céus é capaz de te conter quanto menos essa casa que eu edifiquei na verdade a construção de fato somos nós que somos templos do espírito e essa não é a concepção criada por Paulo não é uma concepção criada no novo testamento era uma concepção milenar já comentada Paulo apenas ratifica aquilo que os judeus já comentavam os sabinos já comentavam há séculos antes que quando Deus está estabelecendo o tabernáculo ele está estabelecendo o tabernáculo para a referência do homem mas a habitação é entre eles é no coração da Daga é no coração da irmã Terezinha é no meu coração no coração do Robertinho do pastor Rocildo porque é aqui que está morada mas o que é importante você entender o templo físico ele faz parte do conceito da Torá o templo físico ele faz parte do conceito da Torá quando uma pessoa fala para você ah não preciso é lógico que nós não podemos comparar uma sinagoga com um Mishkan nós não podemos comparar uma uma igreja com um Mishkan mas a referência daquilo que nós estamos vivenciando é evidente que sim o convívio social o respeito que nós precisamos ter pelo líder você sabia que o líder tem uma autoridade espiritual sobre as pessoas e tem de fato não autoridade para dizer às pessoas o que elas precisam fazer na sua vida dominar a mente das pessoas isso não é autoridade do líder mas existe uma autoridade espiritual sobre o líder as pessoas tinham respeito para com Moisés os judeus tem respeito para com seu rabino isso é importante porque isso faz parte irmãos do convívio isso faz parte de caminhar dentro de um contexto social a congregação precisa até ter liderança para bater palmas você já viu quando as pessoas aqui os líderes não batem palmas todo mundo está assim quando bate mais forte pessoal quando está cantando isso é importante isso faz parte da vida do ser humano você não pode ser dependente nas suas decisões você não pode ser dependente vocês me conhecem muito bem quando as pessoas vêm para mim e falam assim Francisco o que eu preciso fazer da minha vida eu preciso desse emprego ou daquele emprego eu falei minha irmã a única coisa que eu posso meu irmão a única coisa que eu posso te ajudar em oração você é capaz de entender se esse emprego tem as características espirituais que você precisa manter e esse não para com esse negócio de ter que perguntar ao líder benção para que você tome uma decisão a ou bela lógico que você pode compartilhar com o intuito de ter uma orientação isso faz parte é o meu papel é o papel do Roberto é o papel do Pastor Zé Maria é o papel dos diáconos aqui dessa casa mas da gente dominar a sua mente jamais podemos fazer isso jamais jamais podemos colocar vocês um contra o outro não podemos dominar mas ter esse convívio espiritual social faz parte o Mishkan quando foi estabelecido é para o homem é para o homem não é para o eterno é para o homem aí eu vou entrar aqui é deixa eu só entrar nessa questão do dízimo para que vocês entendam o que que eu quero ensinar a vocês porque irmãos as pessoas eu vou ser muito sincero principalmente os nossos irmãos na internet eu vejo as pessoas falando assim dá dízimo para pastor dá dízimo para congregação conviver dentro de igreja me mostra Jesus convivendo dentro de igreja eu vou te mostrar que Yeshua tinha o costume de ir na sua sinagoga na sua sinagoga como de costume a palavra fala as pessoas escuta o que eu estou dizendo as pessoas defendem essa tese por dois motivos primeiro porque não aprenderam a fazer a doação segundo porque não aprenderam a ter um convívio social e se desculpam baseado nessa teoria que Jesus não viveu dentro de uma dentro de uma igreja ou dentro de uma sinagoga e que não há dízimo dentro da bíblia ou seja há o dízimo mas hoje ele prescreveu ele não tem utilidade ou as pessoas não entenderam o significado estão justificando o seu fato desejo de doar de ajudar o seu semelhante e ajudar a sua comunidade ou elas não aprenderam a viver socialmente escreva o que eu estou falando quando você os irmãos que aqui podem testemunhar que saíram dessa casa por questão de trabalho foram para outra cidade que me perguntaram Francisco aonde eu vou congregar eu posso congregar numa igreja evangélica eu falo sim e deve sim e deve sai dessa história que você é o mais santo da face da terra que você não pode estar junto com seus irmãos a congregação ela não é só importante no contexto espiritual ela é importante no convívio social ela te ajuda a moldar o seu caráter a ser uma pessoa melhor uma pessoa mais respeitosa a entender a fragilidade e os erros do ser humano quando nós não obedecemos esse princípio que é bíblico que é bíblico nós incorremos em erros e geralmente transmitimos os mesmos ensinamentos para os nossos filhos se o seu filho só se socializa com o irmão dele ou com a irmã dele só se socializa com os pais e não tem amizade fora do seu convívio você precisa riscar e falar assim opa um alerta precisa ser acendido porque o convívio social ele é importante para o ser humano tão importante quanto o convívio espiritual então essa história de que não existe sinagoga que Yeshua não estava em sinagoga patente de que os discípulos não estavam de que isso é a invenção do cristianismo ou isso é a invenção da diáspora do povo judeu tira-se da cabeça com o convívio social dentro de uma sinagoga ele faz parte da Torá faz parte da Torá da mesma forma a palavra dízimo vou ensinar aqui para vocês bem rapidinho a palavra má ser no hebraico está até ali a palavra má ser que no hebraico quer dizer dízimo é traduzida em português como a décima parte a palavra a ser a ser em hebraico quer dizer dízimo décima parte de algo a palavra má é uma ação então má ser o ato de dar o dízimo quando você visualiza essa palavra em hebraico já está dizendo o ato de dar o dízimo má ser da décima parte de algo como que era dentro para que eu consiga ensinar a vocês para que eu consiga ensinar a vocês sobre o dízimo eu preciso que você entenda como que era aquilo que era pedrominava dentro do contexto econômico da época vai em Levítico comigo capítulo 25 eu parei Robertinho acho que é bom a gente parar de colocar o texto dentro da daqui porque o povo acostumar a folhar a bíblia a olhar vai lá em Levítico 25 olha como que era o período agrícola econômico da época agrícola Levítico 25 verso 1 a 7 diz assim diz o senhor a Moisés no monte de sinais fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando tiveres entrado na terra que eu vos dou a terra guardará um shabat é o senhor esse é o ano shemitah que está aí ano shabat seis anos semearás a tua terra e seis anos pudará a tua vinha e colherás os seus frutos no sétimo ano porém a terra terá o seu shabat e descanso um shabat é o senhor não semearás o teu campo nem puderás a tua vinha ao que nascer é só até aí só para eu explicar aqui ó o ciclo de análise do dízimo da oferta do má ser da oferta de doar de fazer de sedacá ele era analisado dentro de um período de sete anos agrícola ou seja seis anos o agricultor ele semeava a sua terra ele arava e ele colhia mas no sétimo ano a terra descansava o período de análise para o judeu ele é dentro desses sete anos não é conforme nós fazemos mensalmente de fazer a nossa doação aqui dentro da congregação e é bom que a gente faça isso porque nós temos obrigações mensais diferente do povo judeu o povo judeu quando ele analisa o rabino chega geralmente é nessa paraxá existe uma pessoa própria para isso geralmente é o tesoureiro vou delegar isso para o Manel geralmente é o tesoureiro que é responsável por fazer isso dentro da sinagoga ele vai na casa da pessoa chega lá Robertinho estou sabendo que Deus está te abençoando Deus tem Deus tem prosperado a tua vida Deus tem te dado todo o seu suprimento Robertinho me dá 20 mil dólares se nós estamos precisando na nossa congregação ele vai e doa com todo grado aquela pessoa que vai até o Robertinho ele sabe que ele tem condições para se fazê-lo ele vai e faz a doação então o povo judeu ele faz isso anualmente não é uma contribuição mensal essa contribuição serve para o período anual imagina se eu fizesse isso aqui para vocês capaz de me desembolsar 200 reais esperando o ano todo um ano todo mas essa é a cultura judaica dentro da nossa cultura nós temos a nossa obrigação aqui esse era o período que era analisado a contribuição do judeu que tinha a sua terra e onde ele tinha o seu plantio então era analisado o período de 7 anos deixa eu passar aqui para que você acompanhe comigo olha só existiam e eu quero mostrar para vocês aqui quem eram os beneficiários desses dízimos irmão se eu não entender se eu não entender o como que eu posso dizer o princípio do dízimo eu vou entrar nessas discussões que eu quero entrar o princípio continua a forma mudou isso eu não tenho dúvida mas o princípio continua se você pegar o princípio você vai entender agora se você se apegar a forma você vai entrar em discussão mas entenda o princípio que aí você vai compreender acerca do dízimo o primeiro dízimo era chamado de bicurim bicurim em hebraico quer dizer primícias eram os primeiros frutos as primeiras frutas da safra eram trazidas ao templo em jerusalém onde está isso? lá em deuteronômio vai em êxodo capítulo 23 você está mais próximo de êxodo êxodo 23 verso 19 o melhor dos primeiros frutos da tua terra trará a casa do senhor o teu elohim não cozinhares o cabrito no leite no leite da sua mãe o melhor dos frutos da terra os primeiros frutos da terra bicurim como que o judeu fazia o dono do terreno possivelmente ele delegava isso para alguém ele marcava os primeiros frutos você lembra que nós fizemos isso com as nossas uvas na nossa videira marcamos o primeiro fruto com a fitinha vermelha e esse primeiro fruto ele era consagrado a Hashem e era levado ao templo por aquele agricultor esse era o primeiro dízimo dentro desse primeiro dízimo presta atenção no que eu estou falando dentro do primeiro dízimo do bicurim era separado a Terumá Guedolá o nome da nossa paraxá não é Terumá a oferta Guedolá era a oferta que era dado ao sacerdote presta atenção aproximadamente 2% da colheita era dado ao sacerdote então ele separava os primeiros frutos levava ao templo de Jerusalém o percentual de 2% dessa colheita ele dava ao sacerdote onde está descrito isso na Torá Deuteronômio capítulo 18 verso 3 a 5 diz assim este será o direito do sacerdote sobre o povo sobre os que oferecem sacrifício seja boi seja ovelha darão a eles o ombro as queixadas e o estômago a eles dará também as primícias do cereal do vinho do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas pois foi a eles e aos filhos que o Senhor teu Deus escolheu dentro de todas as tribos para exercer o que? o ministério do Senhor todos os dias preste atenção aqui em mim o que que tinha acontecido? quando a nação de Israel sai do deserto e passa ao território dado a prometida Abraão, Isaac e Jacó a terra de Israel todas as tribos recebem uma poção da terra com exceção da tribo de Levi na qual pertence o Correio então a tribo de Levi ela não recebeu uma terra para ter o suprimento das suas necessidades então Hashem estabelece um núcleo financeiro para ajudar essa tribo de Levi que era responsável ao ministério de manter o núcleo espiritual contínuo o Eterno estabelece um núcleo financeiro para sustentar essa tribo então separava-se o dízimo levava para o sacerdote dois por cento era dado ao sacerdote essa era Terumagdolá o primeiro dízimo era chamado de Masserichon Masserichon Richon quer dizer primeiro de fato o primeiro dízimo Masserichon a décima parte era o primeiro que era dado dez por cento da colheita dez por cento da colheita era separado para o Levita que por sua vez separava dez por cento daquilo que ele recebia o Levita para o sacerdote olha como que o Eterno é sábio na sua Torá mantendo o núcleo espiritual o Levita recebia dez por cento daquele agricultor e o Levita separava dez por cento e dava ao sacerdote onde está descrito isso em Deuteronômio 14 nós já estamos aqui né 14 27 e 29 olha aqui que interessante e não desamparás ao Levita que está na tua cidade pois ele não tem parte nem herança contigo ao fim de cada três anos porá de lado todos os dízimos da colheita do terceiro ano e o recolherás na tua cidade para que vindo ao Levita que não tem parte nem herança contigo o estrangeiro o of e a viúva que estiver em tua cidade come-se farta e assim o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos estão dando para entender está claro o segundo dízimo chamado Masechenir você lembra que eu falei que tem um ciclo de sete anos sete anos no primeiro ano no segundo ano no quarto ano no quinto ano e no sexto ano está faltando qual ali? o terceiro e o sexto então no primeiro no segundo no quarto no quinto e no sétimo ano o agricultor retirava 10% da sua oferta e levava para Jerusalém onde era comido ou onde ele era remido ele ofertava a Hashem está lá em Deuteronômio 14 22 e 23 é antes que nós acabamos de ler aqui Deuteronômio 14 22 e 23 certamente dará o gismo de todo fruto das tuas sementes que cada ano se recolher do campo perante o Senhor teu Deus e no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome comereis o dízimo do teu cereal do teu vinho do teu azeite os primogênitos da tua vaca e todas as tuas ovelhas para que aprendas a temer o Senhor teu Deus de todos os dias ele separava 10% levava para Jerusalém lá ele comia como oferta juntamente com o sacerdote e todos aqueles que ele convidava para participar com ele daquela oferta e aqui para finalizar existe o dízimo Maseanir Anir é a palavra que significa pobre que significa o dízimo do pobre no terceiro e no sexto ano presta atenção em mim no terceiro e no sexto ano o agricultor ao invés de levar o Masechenir que era o dízimo que ele ofertava a ele para ele este era dado aos pobres aos estrangeiros e às viúvas e aos ófos para para pensar aqui comigo olha só pensa comigo existia quem eram os beneficiários do dízimo fale aí após essa explicação pode falar no microfone agora eu quero que vocês participem quem era? os pobres mas quem? os estrangeiros os necessitados que aí encaixam os pobres os ófos e há acabou aqui levita e o sacerdote perceba irmãos olha só o objetivo do dízimo sustentar o núcleo espiritual e sustentar aqueles que estão menos favorecidos o necessitado o ófão a viúva e o estrangeiro o objetivo do dízimo é você ajudar esses dois núcleos o contexto espiritual e o contexto social você não pode pegar o seu dízimo e fazer 100% dele só de ajuda social e deixar com que sua congregação que está trabalhando para sustentar o seu núcleo espiritual ele é se manter é injusto para as pessoas que estão aqui congregando juntamente com você nós temos responsabilidade com ar-condicionado e eu deixo bem claro aqui para os nossos irmãos na internet ninguém aqui recebe salário a não ser a pessoa que faz a limpeza dessa casa ninguém todos fazemos trabalho voluntário e um líder um pastor um rabino que recebe é digno que é um trabalho penoso dificultoso não é fácil é digno ele receber é lógico que existe moderação nesses valores né mas é digno um pastor um rabino um líder de uma congregação receber pelo trabalho que ele desempenha mas existem os dois contextos o contexto espiritual que é o núcleo que o eterno faz para manter a congregação unida aí você fala assim mas Francis você está comparando o templo de maneira nenhuma irmãos eu estou comparando o significado a essência do mandamento a essência do mandamento é você ajudar a sua congregação assim como o povo judeu ajudava a manter o templo em Jerusalém sem esse núcleo sem essa diligência de manter esse núcleo não era possível ter o templo não era possível ter um levita que saia da sua do seu território e ia para o templo para exercer o seu trabalho que tinha sua família para sustentar não era possível ao sacerdote manter suas necessidades básicas se não tivesse esse núcleo estabelecido como também é obrigatório que o seu dízimo seja dado para o órfão necessitado e a viúva mais um testemunho que vocês podem dar da liderança dessa casa eu já peguei diversas pessoas que falam assim Francisco eu estou com minha mãe passando fome com os meus pais passando fome eu estou com meu irmão passando fome qual que é o meu conselho para com vocês pegue o seu dinheiro e ajude o teu necessitado e quando você tiver a oportunidade auxilia a sua congregação você está aqui no ar condicionado que gasta energia você está aqui num local que se você olhar a foto desse local aqui há quatro anos atrás você vai ficar assustado alguém dispensou dinheiro para utilizar algumas pessoas fizeram isso para contribuir e é injusto se você não faz a sua contribuição é lógico que irmão estou fazendo para aqueles que assim podem fazê-lo e não fazem é lógico que estou falando para eles mas é tão importante quanto o núcleo espiritual você também manter o núcleo social olha que interessante pastor Cláudio eu quero aqui fazer a contagem em dinheiro como que era no período quando a Torá estabeleceu em dinheiro vão comigo vejamos como seria uma ser se fosse dado em dinheiro em valores o primeiro era eu ensinei para vocês que era o dízimo de quem dos sacerdotes representava o que 2% então se uma pessoa ganhasse mil reais mil reais eu acho que está dando para vocês acompanharem aí na internet se uma pessoa ganhasse mil reais eu ia pegar 2% de mil reais representa quanto? 20 reais então eu teria mil reais menos 20 quanto que sobraria? 980 depois eu teria o primeiro dízimo que era o dízimo que eu dava para quem? o levita eu pegava 10% de 980 daquilo que se tornou líquido 10% de 980 corresponde o que? 98 reais 980 menos 98 reais sobram 882 reais depois eu tinha o dízimo que eu levava para ofertar Jerusalém no primeiro no segundo no quarto no quinto e no sétimo e tinha o dízimo que eu levava para o pobre que era no terceiro e no sexto ano então vão separar os 10% desse dízimo então vamos lá o salário de mil reais eu já deduzi os 2% do sacerdote já deduzi os 10% do levita agora tem os 10% do 882 então lá ela é levada para Jerusalém ou era dada para os pobres dependendo do ano 10% de 882 eu tenho 82 reais subtraindo 882 menos 88 e 20 eu chego a um total líquido de 793 vamos descobrir o percentual disso mil reais lembra que é o salário bruto vamos lá percentual sobre o bruto da produção 20% 20% esse era o mandamento da Torá irmãos para para pensar olha a fé do povo judeu o povo judeu além de não poder colher durante os primeiros anos ele não podia colher no sétimo ano e ele tinha que dar 20% da sua do seu período agrícola da sua produção ele tinha que contribuir para esse contexto espiritual e para a ajuda social 20% quando perdeu a terra a nação de Israel quando perdeu a terra e a nação de Israel o povo judeu tiveram que adaptar esse mandamento da Torá a sua realidade sem o templo e sem a terra e aí que entra o princípio que nós precisamos compreender qual que é a utilidade do dízimo sustentar o núcleo espiritual da casa de Israel sacerdote levita e templo hoje sinagoga rabino e aqueles que exercem atividade dentro da sinagoga e auxílio aos menos favorecidos viúva ófão e aos pobres e equilíbrio social dentro da nação de Israel equilíbrio social uma vez me perguntaram Francisco a bíblia é socialista a bíblia não é socialista a bíblia também não é capitalista porque ela não te ensina a ser um consumidor desenfreado mas há diferença de classes então se há diferença de classes a bíblia não fala de rico ela não fala de pobre Yeshua não diz que sempre teríamos pobre no meio de nós ou seja então a bíblia não é social porque a bíblia ela tem um contexto que aquele que trabalha mais ele deve receber mais então é uma questão da semeadura aquilo que eu planto é aquilo que eu colho se eu estou trabalhando mais eu vou ganhar mais então vai ter diferença social só que a bíblia ela procura dar um equilíbrio não há uma disparidade muito grande em essas classes ela tem que ser equilibrada aí vem um ano Shemitah um judeu que fosse emprestar para o seu semelhante quando chegasse o sétimo ano ele tinha que perdoar a dívida um judeu que comprasse a terra porque o outro estava pobre quando chegava o ano do jubileu ele tinha que devolver a terra sem nem pagar nenhum centavo olha como que era o eterno dando equilíbrio social isso que o governo tem que fazer o governo não tem que ir lá tomar para dar ele tem que dar equilíbrio ajudar as classes que estão sendo menos favorecidas a receber o equilíbrio da oportunidade de ter recursos melhores a Torá ensina isso mas o objetivo do dízimo sustentar o núcleo espiritual auxiliar os menos favorecidos e dar um equilíbrio social para a nação de Israel e aqui é a mesma coisa só para me delongar eu vou falar do exemplo dos havia Torá aqui no período de Abraão Abraão pega o dízimo de tudo que ele recebeu lá da guerra que ele dispensou que ele lutou e dá a Melquisedeque Melquisedeque era um sacerdote de qual região? de Salém que é a abreviação de Eruxalai ele sabendo do trabalho espiritual que Melquisedeque fazia e ele respeitando a autoridade de Melquisedeque ele vai dar a contribuição do dízimo Jacó faz a mesma coisa em Gênesis capítulo 28 verso 20 quando Jacó pede ao Eterno para que o protegesse que ele estava sendo enviado para a terra dos parentes de sua mãe ele fala assim se o Eterno me proteger eu darei e engraçado quando você lê para o senhor eu assisti essa palavra em hebraico ele fala dízimo duas vezes literalmente é como se ele estivesse cumprindo uma AC de 20% que ele cita ele fala ah? ah, ele possivelmente deve ter dado para a ajuda social Jacó estudava dentro de escolas espirituais também a tradição judaica conta isso a Bíblia não cita mas possivelmente ele auxiliou pessoas de ajudar a Hashem um pouco era comum isso que eu estou querendo dizer não havia Torá nessa época ele já estava dando dízimo e aqui, irmãos para a gente entender esse texto olha aqui deixa eu pular porque senão eu vou me delongar muito e eu não vou conseguir finalizar o que eu quero falar qual que é o resumo disso aqui? nunca nós vamos exigir a você o que é errado dentro do cristianismo pastor Cláudio que os pastores veem disso condenando as pessoas se não derem o dízimo essa é a ameaça para você trazer recursos para dentro da congregação vocês não tem um líder para fazer isso os judeus ensinam presta atenção no que eu vou te falar quando acabou o serviço quando acabaram quando tiraram a terra de Israel do povo de Israel e não teve mais o templo de Jerusalém o templo de Jerusalém o que que os judeus fizeram? eles pegaram os exemplos do patriarca e eles descreveram que uma pessoa ela pode dar o dízimo ela tem que dar o dízimo o que eu não posso determinar é valores como que o judeu faz? você não pode dar mais do que 20% você não pode dar mais do que 20% porque você vai estar indo além do que a Torá te exige na compreensão judaica é isso porque você tem suas necessidades então você precisa se manter é mas o contexto é no máximo 20% e no mínimo 5% para um judeu aquele que dá 20% ele está cumprindo plenamente o mandamento de Massé plenamente aquele que dá 10% ele está na média porque mais de 90% dos judeus dão 10% então a cultura cristã de dar 10% vem também da cultura judaica de ter 10% da contribuição e dentro do contexto judaico aquele que está dentro dando abaixo de 10% ele é uma pessoa mesquinha ele está cumprindo de doar mas ele é mesquinho porque ele está deixando de contribuir para aquilo que o eterno deu a ele para que ele possa beneficiar o teu semelhante então aquele que dá 20% ele está fazendo dentro da compreensão aquele que está dando 10% ele está fazendo na média e aquele que estava fazendo 5% para o judeu ele está cumprindo a mitos mas ele não está fazendo isso com alegria o que eu preciso transmitir isso aqui para vocês dar o dízimo não é facultativo isso faz parte do princípio da Torá de você auxiliar a sua comunidade e de você auxiliar aos necessitados isso é de ser Dakar é quando você visualiza e aqui vocês precisam ter maturidade para isso porque essa congregação ela precisa de recursos irmãos eu falei semana passada nós temos 3 mil reais na nossa conta para um objetivo de 3 mil e 500 para pagar o nosso aluguel e vocês nunca visualizam os vidros dessa casa aqui fazendo apelo para vocês para fazer o dízimo uma vez eu respeitei a opinião da pessoa embora eu não vivenciei isso mas eu sei que isso é uma realidade uma pessoa deu o dízimo aqui na casa ou vivendo chegou para mim e falou assim Francisco aonde que eu coloco o meu nome para dizer que eu deu o dízimo eu falei meu irmão só no livro da vida que você vai ter lá registrado não tem nenhum outro lugar que você vai colocar aqui é a sua relação para com o teu Deus para com o nosso Criador não sou eu que vou ficar obrigando a você e fazer o quadrinho do amor Alfredo colocando lá o dízimo mas essa congregação tem obrigação nós estamos querendo iniciar um trabalho de ajuda social no hospital infantil que o Roberto comentou aqui com a gente nós não temos recursos porque os irmãos são infiéis no dízimo dízimo não é facultativo tira isso da sua cabeça é o eterno te abençoando para que você possa auxiliar o teu próximo se você não sabe como fazê-lo a ajuda social que é parte do dízimo essa congregação sabe então dê a ela que ela vai fazer por você e isso é listo os judeus ensinam que isso é listo mas não deixe de contribuir para a tua casa essa casa pertence a Hashem e as famílias que aqui são participantes dessa casa então eu quero ensinar a vocês o contexto da Torá sem vão para o inferno se não der dízimo ah que não sei o que vou ficar aqui fazendo um apelo para vocês o Banel quase desmaia coitado quando ele vai olhando a conta da nossa congregação mas nunca faltou um centavo para a gente né Banel sempre o eterno nos honra dando para que a gente possa cumprir as nossas obrigações então aqui sem posição mas aprenda dízimo não é facultativo se o eterno está abençoando a tua vida é novo modelo a paz novo modelo faz compra depois fica pedindo a Deus para aliviar para não pagar faça a compra necessária e se você precisar de ajuda essa casa está aberta para ajudar vocês espiritualmente e fisicamente vocês sabem que essa casa faz isso sem dizer o nome de quem de A ou B mas quando as pessoas de fato precisam e apresentam para nós nós procuramos ajudá-los então por favor o dízimo sai dessa teoria aqui ah isso é coisa da época do território de Israel do tempo do Mishkan dízimo é bíblico é uma mitzvah e você precisa cumprir porque é o que diz Paulo então cada um que tribua é lógico que Paulo aqui estava falando de uma contribuição ter o mar cada um que contribua segundo o propósito no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama ao que dar com alegria mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber não só dinheiro é amor é alegria é conselho é boa conversa é visitar as pessoas é isso que é melhor e é bem-aventurado que o eterno abençoe vocês um shabat muito abençoado eu vou tirar sua dúvida aí Jorge um shabat vamos ficar de pé um shabat muito abençoado desculpa o horário e aí um e aí e aí e aí e aí O que é o que é o que é?